Luiz Felipe tem 9 anos e estuda na escola Caminho do Sol. Esperto e espontâneo, o menino ficou em sétimo lugar no concurso Escreva uma História, que aconteceu em todo o país. O projeto foi parte do portal da Escola Interativa do Sistema de Ensino Expoente e obteve mais de mil inscrições. Eu comecei com a minha diretora falando que ia ter esse concurso. Um de meus colegas tentaram inscrever no concurso, também me inscrevi. Aí eu ficava toda tarde, mas de final de semana, né, porque é muito apertado os dias normais, porque tem tarefa e tal. Aí eu sentava, escrevia e meu pai e minha mãe mesmo disse no final, ó, é muito difícil ganhar, que é o Brasil inteiro. Mas aí quando eu vi lá, todo dia eu ia procurando, porque eu não sabia um dia certo que ia acabar esse concurso, que ia dar o resultado, eu fiquei muito feliz de eu ficar entre os 10, eu nem acreditei. A nossa escola trabalha com o sistema de ensino expoente. Então, eles têm o portal da Escola Interativa, e na Escola Interativa eles divulgaram esse projeto Conte Uma História. E eles fizeram esse trabalho no Brasil inteiro, porque o sistema de expoente tem escolas em vários estados do Brasil. E a gente está sempre antenado para tudo que sai do sistema de expoente, a gente tem a parte dos professores, dos alunos, das famílias, tem um portal bastante interativo, bastante interessante. E nós vimos esse projeto. E também o sistema de ensino mandou um comunicado. E eu fui de sala em sala, fiz a maior campanha para esse projeto. E aí o Luiz Felipe se interessou bastante. Mais crianças também conseguiram fazer histórias, só não escreveram as histórias, não mandaram as histórias. E ele ficou entre os 10 do Ensino Fundamental 1. O conto escrito por Luiz se chama O Natal de Frederico, e fala sobre a vida de um menino órfão que sonha com o Natal. Eu escrevi sobre o fato geral do Brasil, mas das pessoas que estão sofrendo, órfãos. E o menino principal da minha história, o Frederico, ele é órfão, sem a mãe, ele tinha a mãe que cuidava muito dele, e o pai não tinha, dava muita atenção. E ele sonhava muito com o Natal. Aí a mãe dele dava muita atenção para ele, e dava muita briga mesmo, né, no Natal. Mas aí a mãe dele morreu por causa de uma doença, depois de alguns exames, e ele ficou muito triste mesmo. Aí o Natal ele tentou conquistá-lo, e aí eu não vou contar o final. Apesar da idade, o pequeno escritor já publicou três livros e ganhou uma medalha de reconhecimento. É bem interessante a biografia do Luiz Felipe. Com nove anos, eu acho assim que é um orgulho para todos nós. E eu falo assim também, pego isso para a escola, que preocupa com projetos, né, que ele já lançou três livros, pela editora Edelbra, do Rio Grande do Sul, que é uma editora, assim, muito interessante, tem um trabalho muito bom. E ele também é medalhista do OBA, Astronomia Astronálica Brasileira. Ele ganhou em 2014 a medalha de ouro. E agora essa história. Você imagina só, um menino com nove anos com essas conquistas. Para a mãe de Luiz, Ana Maria Morim, é importante estimular e investir no potencial do filho. É com muito orgulho, né, porque, assim, é um grande sacrifício a gente mantê-lo num colégio da qualidade, que é o caminho do sol. E desde pequenininho, que a gente vem fazendo de um a tudo para que ele possa ter uma qualidade boa, que a gente sempre priorizou na vida dele a qualidade da escola. E, assim, para nós, o principal, primordial na vida dele é a educação. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito e sempre estimulei isso na vida dele desde pequenininho. Para celebrar a conquista do aluno, a escola promoveu um lanche da tarde. O garoto se emocionou com a conquista. Para nós foi muito interessante esse trabalho dele, ele ter sido, assim, ter ficado entre os dez, porque ele teve o direito de receber um livro. Também é gostoso, é importante para a escola. E a gente sente que o nosso trabalho está tendo retorno. Porque nós trabalhamos bastante com histórias, com leituras, com escrita. Temos bastantes projetos. Então, a gente está colendo os frutos disso tudo. Eu fui falando para a minha família e eu acho muito feliz, já saiu no jornal. E eu gostei muito disso, sabe? É um fato novo de minha vida, que eu vou conquistando, conquistando mais ainda.